Ó, Ticas Felipe desceu no metrô São Bento, já é essa vitrine linda, né? Linda loja! E ó, cheia de ofertas, viu? E fácil de chegar. Saiu do metrô, você já tá de cara com essa loja maravilhosa. Vamos pra primeira promoção e seja bem-vindo, ó Ticas Felipe São Bento. Vem sim, rua São Bento 534. Ó, Varilux em dobro. Comprou um Varilux, o segundo sai de graça e garantimos a você o menor preço do Brasil. Dá uma olhada lá na loja, gente. Quantas armações? Mais de 5 mil opções à sua disposição. Ó, óculos visão simples, aquele ou pra perto ou pra longe. Completo, armação mais lentes, mais antireflexo a partir de 10 parcelinhas de R$ 12,90 e fica pronto em até 40 minutinhos. Laboratório no local, dá tempo de mais uma, vamos lá. Dá sim, ó. Multifocal digital com transition original, escurece conforme a claridade. Completo a partir de 10 parcelinhas de R$ 59,90. Anote aí o WhatsApp. 9, 10, 48, 98, 60 ou 3, 3, 13, 85, 98. Desceu no metrô São Bento, já tá praticamente dentro da loja, corre pra cá, porque aqui sim é o melhor negócio. As históricas, Felipe. Quem vem? Economiza bem. É só chegar e aproveitar.